E aí galera, bom dia, boa noite, boa tarde, beleza? Aqui é o Wesley Silva da Academia Informática, como vocês viram na descrição, hoje vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês, construir, vou mostrar para vocês como que fica uma construção de um currículo online, beleza? Beleza? Galera, aqui eu sou o Wesley Silva da Academia da Informática, justamente com o Matheus, se você quer se aprofundar a informática, se você quer ficar um experto em informática, se você precisa da informática para o trabalho, para outras coisas, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que me ajuda demais hoje, né? E eu acho que ela não tem a devida importância, que ela não tem a devida importância no meio da galera que está procurando emprego e tudo mais, a galera não leva em consideração essa ferramenta, né? É uma rede social, mas para mim é uma ferramenta de network, né? Se você está precisando de trabalho, você pode fazer um network em cima das pessoas, você pode fazer amizades com outras pessoas com áreas que você quer trabalhar, ou se você trabalha, se você quer ganhar uma promoção, quer mudar de emprego, quer alavancar o salário, quer mudar de profissão, ou quer fazer network mesmo, aumentar sua rede de contato, essa é a rede de network, business, negócio, negócio, emprego e tudo mais, né? Hoje eu vou mostrar para vocês, é mais uma visão geral da ferramenta, entendeu? Eu posso mostrar em outro vídeo para vocês como que funciona, como que faz o cadastro e tudo mais, porque é um processo mais demorado, entendeu? Se vocês quiserem, se vocês não conseguirem fazer o cadastro e tudo mais, eu posso fazer um vídeo, comente aqui embaixo, deixe um comentário pedindo, se você não conseguiu, eu vou fazer um vídeo para vocês rapidão, eu vou atender como uma prioridade para vocês, beleza? A ferramenta que eu uso para a ferramenta que eu uso para network, para arrumar emprego ou alavancar outros empregos e assim alavancar o meu salário também é o LinkedIn, galera, LinkedIn é muito top. Semana passada uma pessoa me procurou e ela perguntou se eu tinha vontade de conhecer outras empresas, estava aberto a mudar de emprego, né? Literalmente, a pessoa me abordou, não foi um recrutador, não foi recrutador, foi uma pessoa de um nível high level da empresa, não vou citar, mas a pessoa high level, uma pessoa de um cargo bem elevado me procurou, entendeu? Me procurou me recrutando, entendeu? Então, lá no LinkedIn, não é somente as pessoas, tipo, recrutadores de RH que fazem esse processo, né? Então, pessoas do nível mais alto, às vezes, que vão precisar de um assistente ou alguma coisa assim, eles ficam lá basculhando e de olho, né, no seu meio, no seu network, tem uma pessoa que pode preencher aquela vaga ou aquelas vagas daquela empresa, entendeu? Então, é muito importante, muito importante também, você tem um... como construir um network, né? No LinkedIn é uma construção, né? Você faz o seu currículo, porque LinkedIn também é um currículo online, porque ali tem, né, onde você trabalhou, o que você faz, o curso que você tem, certificação que você tem, entendeu? Então, ali tem tudo. Vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui meu LinkedIn, então, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que funciona ali o perfil, o que vocês podem colocar, como que vocês devem colocar pra deixar o teu LinkedIn top. Quando as pessoas... você começar a se conectar com pessoas da sua área ou da área que você quer trabalhar, você vai... pode acontecer isso com você, né? De pessoas te abordarem, mesmo que você esteja trabalhando, as pessoas vão te abordar, perguntando se você tem interesse de conhecer novos áreas, conhecer novas empresas e trabalhar em outros lugares, diferente do que você trabalha hoje, entendeu? Vamos lá, então. Bom, aqui é o LinkedIn, né? É basicamente uma rede social pra trabalho, pra network, né? Tem aqui as notícias mais quentes e tudo mais, o que eu mais visualizei, tem algumas estatísticas aqui, mas o principal mesmo, aqui, quando você abre, é o timeline, vai aparecer as pessoas que você segue e também alguns anúncios também. Não é tanto anúncios do nosso Facebook, mas tem sim. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu perfil e dentro do meu perfil vocês vão ver como que funciona aqui a informação que você deve colocar. Beleza? Como você vai criar o seu LinkedIn, ele pede o teu nome, né? Ele pede o cargo, né? O cargo que você... é... tá naquele momento, né? Localidade, né? Localidade, né? E ele vai pedir informações, né? Sempre que você vai colocando, parece que todo momento tem coisa pra você preencher. E quanto mais você preenche, mais visibilidade o seu perfil tem, entendeu? Aí depois, você tem como você escrever um texto sobre você, né? Sobre o que você fez e tudo mais. Tem como você destacar, destacar coisas que você acha relevante da sua carreira ou alguma certificação, algum texto que você publicou e tudo mais. Bem bacana esse aqui, né? Aí o seu painel mostra as pessoas que visualizaram o teu perfil, né? Esse aqui é muito bacana, porque às vezes pode ter um recrutador que visualizou, você pode estar de olho nisso, né? O LinkedIn, ele tem uma versão plus, né? Que é a versão para, que te dá muito mais informações e deixa o seu perfil muito mais visível na rede, né? Principalmente pra recrutador, pessoas que tenham mais o poder de decisão, empresa e tudo mais, beleza? Aí tem aqui o que eu comentei, bacana, minhas atividades, que são o tipo de coisas que eu comento, mas daqui pra baixo são as partes mais importantes que eu acho do LinkedIn, que é experiência, né? Onde você trabalha, por exemplo, hoje eu tô no grupo Matheus, eu sou analista de marketing júnior. Eu entrei com esse cargo, depois de algum momento eu mudei, eu sou analista de marketing júnior, mas ênfase em BI, né? Business Intelligence. Então, aqui dentro tem como você, por exemplo, você tá na mesma empresa, mas dentro da mesma empresa você viu que eu tive uma evolução, né? Depois de sete meses eu fui pra mesmo cargo, mas com ênfase em BI. Então, como você muda dentro da própria empresa, ele cria uma segmentação, né? Você começou, tipo, tem dez anos, né? Você começou com, por exemplo, estagiário, trainee, pleno e por aí vai. E vocês inteirão mais ou menos aqui, né? Aí tem como você colocar todas as suas... As empresas que você passou, com o carro que você passou e com as atividades que você fez em cada uma delas. Tem como preencher. Se você fez faculdade, pode colocar também, pode colocar uma descrição. Certificados, né? Eu faço muito curso na Udemy. Beleza. Eu coloco aqui também. Certificações também, fica aqui também, que eu sou certificado na ferramenta de Google Analytics. Tem certificado também dessa e outras ferramentas também, também de SEO, NASA Rush e tudo mais. Eu coloco aqui também. Aqui são algumas características que você quer se destacar e pessoas também em cima, né? Porque é como se fosse uma inteligência artificial, né? A ferramenta entende que você sabe de algumas ferramentas ou em cima do teu cargo. Ele sabe que você pode conhecer ferramentas e pessoas que viram o seu perfil, ele fica assim, Ah, o Wesley, ele é bom em Power BI, Wesley é bom em Excel, Wesley é bom em tal coisa. Aí ele pergunta para as pessoas que visitam e em cima disso eles vão te dar uma pontuação, vão te dar uma relevância naquelas ferramentas ou naquele tipo de serviço. Beleza? Aqui são recomendações que pessoas podem fazer para você. Recomendações que é muito importante, que faz uma diferença muito grande, porque são pessoas que trabalham com você, ou que tipo, pode ser da sua própria empresa, pode ser de um setor parecido, ou pode ser de outras empresas que você de alguma forma teve um network e vocês trocam recomendações. Isso que é bacana, isso que é show demais. Aí depois aqui tem conquista, né? Que pode ser tipo, algum prêmio que você ganhou em inglês, pode também colocar aqui também em português e tudo mais. E aqui é um curso, basicamente é isso, galera. Basicamente é isso. Isso aqui. Você pode preencher, você pode entrar no LinkedIn e criar conta. Beleza? Isso aqui ajuda demais, galera. Galera, depois de um conteúdo desse, eu mereço uma inscrição sua, eu mereço uma inscrição. Tapa o like no like aí. Curte mesmo. E para você que ficou até o final, para você que ficou até o final, eu vou mostrar uma sacada muito top. Beleza? Vamos pressupor que você fez o seu LinkedIn, preencheu, colocou tudinho que você tem, curso, faculdade, preencheu tudo. Tudo que o LinkedIn pediu para você, você colocou. Beleza? Agora, o top, o top aqui que você pode baixar essas informações, você pode baixar. Você preencheu tudo, está bonitinho, arrumadinho. O top dessa galera, você pode vir aqui em mais e salvar em PDF. Ele vai coletar todas as informações de você. Vou colocar aqui, em documentos aqui. Beleza? Você vai salvar em PDF. Vou mostrar para vocês aqui o arquivo. Vou mandar ele abrir com o Chrome, porque senão vocês não vão ver, porque eu tranquei para você só no Chrome, né? Olha aqui, olha só. Ele montou para mim, velho, um PDF, um currículo, entendeu? Um currículo. Eu sei que muitas empresas hoje de TI, empresas mais modestas, eles nem pedem mais currículos, eles só pedem o LinkedIn da pessoa, porque eles sabem que as pessoas nessas áreas, né, tem seu LinkedIn certinho, bacana. Mas eu sei também que tem outras empresas que não levam muito em consideração o LinkedIn. Mas se você tem o seu LinkedIn alinhado, bonitinho, ele vai sair para você com o teu nome, telefone, nome, tudo bonitinho, com as suas competências e tudo mais, um resumo do que você escreveu lá, experiência, quanto tempo você está nas empresas, tudo bonitinho, tudo bacana, tudo descritivo. É só você pegar, imprimir, baixar ou mandar por e-mail, chegar e imprimir para a própria pessoa, certo? Galera, eu espero que tenha ajudado vocês, isso aqui é uma coisa que me ajuda demais, eu quis trazer para vocês essa coisa que, tipo, me ajuda, cara. Então eu quero que ajudar, porque aqui, na Academia da Informática, a gente quer ajudar vocês, a gente quer fazer vocês prosperarem, a gente quer fazer você ficar top em informática e tudo que é de novo, certo? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, velho. Se você quiser também, mande esse vídeo para outra pessoa também, um brother seu que está precisando também de um currículo top, que é bacana, manda e manda nos grupos de WhatsApp, manda a voz se inscrever, manda todo mundo se inscrever no canal também para ajudar a gente, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!